Ainda se lembra do golo mais extravagante do cinema português? Foi até num porto de Sporting. Um golo de biqueira com certeza, mas sem dúvida de grande efeito. Um dos responsáveis que levou a destruição da mobília foi este homem, a antiga glória do Sporting. O seu nome, Manuel Vasques, mas era também conhecido por outros termos. Chamava-lo, como é que se chama, o galo de pênis? O galo de raça. O malhoa. O malhoa. O doutor Tavares da Silva. O doutor Tavares da Silva, porque é um jogador que ia para todos os lados. Corria o campo todo. Isto era por ser o galo, não é? Era o galo, pois, andava sempre a ser batarás. E fazia muitos golos. E fazia muitos golos. E o malhoa, porquê que se chamava o malhoa? Porquê que se chamava o malhoa? O malhoa, por Tavares da Silva também, pela maneira como eu jogava, pela... Eu sabia aquela coisinha de mexer na bola e tal. Vasques fez parte do quinteto de cordas mais harmonioso, que alguma vez atuou nos realdades portugueses. Onde é que estão os 5 violinos? Onde é que está? Eu sou o Isto. E os outros? O mais novo, o outro é o Peruteu, o Travácio e o Almano. E hoje eu estou com a ideia. Mas que era uma época? Uma coisa, sempre uma... Uma coisa excepcional. Concertos consecutivos em todas as casas de espetáculos, nacionais, estrangeiras, durante as décadas de 40 e 50. Vasques, ainda hoje, é o solista com mais campeonatos conquistados, de verde e branco. E o Refica ganhou um em 49,50, para a diferença de um gol. Não tinha sido oito anos seguidos, oito campeonatos de ganhos. Com 70 anos feitos em 22 de Fevereiro, Vasques continua a ser uma visita quase diária em Alvalade. Revê amigos e recorda retalhos da vida de futbolista. Tinha eu 22 anos, fui jogar, a primeira vez que joguei contra ele, contra ele, estava no futebol todo o povo. Ganhamos o jogo 2 a 1 e havia um grande gladarrete que estava aqui nos portos, Carlos Gomes. Fiz o gol, fiz o gol, fiz um gol, numa jogada de chapéu naquele tempo, no Zá, fiz o gol. E o Carlos Gomes saiu correndo atrás de mim até o meio do campo para me dar uma pancada. Sabe o que eu tinha feito em outro? O Carlos Gomes, que era realmente um tecnicista por excelência, é sempre a sua preocupação quando está a ver um jogador de futebol, é se realmente o jogador tem categoria de sua técnica para... Por isso é que lhe chamavam o Malhoa, não? Exatamente, pintava aqueles quadros maravilhosos. Este era o palco preferido. Que sentimento é que lhe provoca quando entrar aqui no estádio de Alvalade? Olha, é uma saudade que eu fico um bocado desorientado, a gente, depois de tantos anos de estar aqui e estar agora novamente, porque desde o miúdo que sou Sporting, desde o miúdo que vim para aqui. Ao todo foram 339 golos, mais só o Manuel Fernandes. Mas há um que ainda lembra com um golo especial, precisamente num Sporting Porto. Se o barriga não me ouvir, vai ficar um bocado chateado, porque nesta baliza aqui, a bola parte dali, havia o árbitro, que era o Calheiros, que era a Débora, e um salto, e com esta mão, toco-os a bola e a ver o segundo gol. Ganhamos dois, um barriga não põe direto ao árbitro. Um prazer incomensurável pelo golo e de os festejar. Vasques, um violino que ainda é pua em alvalade.